Música Hora de 21 minutos, vem cá Pô, tá doido lá Vamos lá minha gente, olha, agora premiado Já tem ligação na linha? Você tá toda cacheada, minha filha, toda cacheada Vamos lá pra Petrópolis, não diga alô, diga Importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem Já é esse, manda a mamãe a Tereza, minha gente Tem vinheta, diretor, chama a vinheta Agora premiado, não há não Vamos lá, não diga alô, diga importadora 3 elefantes Um novo conceito em maquiagem, atenção Alô? Importadora 3 elefantes, um conceito em maquiagem Ganhou! Ganhou, que é na dúvida, viu? Que é na dúvida, mas pessoal, ganhou Quem tá falando? Dineuza Elinilza? Não, Dineuza Dineuza, quase Elinilza, né? Aí a Elinilza pulou ali, vem buscar amanhã, viu? Pode trazer a família toda Vou logo, eu gosto de casa cheia, traga logo a família toda 12 horas e 22 minutos, tem ronda policial No programa da comunidade Um homem conhecido como Vasquinho Foi morto a tiros na manhã de hoje Dentro do quarto onde ele dormia Com a namorada e uma amiga dela Que história é essa, hein? O crime foi na União da Vitória E segundo a polícia é execução É acerto de contas Quem traz os detalhes pra gente é o Bruno Fonseca aqui na tela Bruninho, conta pra gente Pois é, Márcio, o crime aconteceu aqui na rua Durame, antiga rua 19 No União da Vitória, zona oeste da capital De acordo com a polícia, dois homens encapuzados por volta das 7 horas da manhã Entraram nesta casa onde a polícia está nesse momento, fazendo aí toda a investigação Eles entraram, bateram na porta da casa e uma moça atendeu Eles invadiram o local e efetuaram pelo menos 5 disparos contra a Kizis Araújo de 26 anos Conhecido como Vasquinho Ele estava acompanhado por duas moças Uma delas era a namorada dele Que estava já aí com relacionamento com a vítima em aproximadamente um mês Ela disse à polícia que não sabia aí do passado do Vasquinho Mas de acordo com os policiais Vasquinho era conhecido como uma pessoa já que visitava ali, né? Os dips aqui da cidade Principalmente o vigésimo Zicom E ele já estava aí com várias passagens por tráfico de drogas e roubo No momento do crime, os criminosos aí falaram às duas moças Que era uma prestação de contas A especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso E investiga também, Márcia, um outro caso que aconteceu ontem à noite Lá no Coroado Johnny Tavares dos Santos, de 27 anos Foi morto a tiros na rua Ouro Preto, no Coroado Em frente ali ao CDCC Segundo a polícia, o Dione, Márcia, ele estava jogando futebol Quando uma pessoa chamou ele pra fora ali do local Conversando, uma outra pessoa se aproximou E efetuou aproximadamente seis disparos contra Dione Que veio a falecer na hora A maioria dos tiros acertou ali a cabeça da vítima Ainda não se sabe a motivação do crime Mas a especializada em homicídios e sequestros Investiga esses dois casos Bruno Fonseca, para o programa Agora Obrigada Bruno Fonseca A gente está acompanhando aí as imagens da Ronda Policial Do programa da Comunidade Infelizmente a gente vê dois casos de acerto de contas E que foi declarado como acerto de contas No primeiro caso a gente viu ali que a namorada estava dentro do quarto Com o namorado de um mês Um mês Não faz nem um checklist de começar a namorar Tem que fazer um checklist minha gente De começar a namorar Não pode começar a namorar assim não Saber a pessoa e tudo Então olha só o problema que ela se meteu Está pensando que o traficante faz escolha? Não, quem não está junto Quem não está junto ali pode levar Quem está junto pode levar tiro também E aí tu acaba levando o teu Sem ter nada a ver com a história Não tenha pressa para achar ninguém Quem é seu, quem é seu virá para você Irá para você, virá não, irá para você Então espere, tenha consciência Se baste antes de mais nada De querer alguém, queira a si própria Estude, trabalhe, resolva a sua vida Mesmo com dificuldade Que aí a consequência vai ser natural Chegar alguém até você vai ser natural Não vai precisar buscar ninguém Faça a sua parte na vida Que a vida vai fazer a parte dela Não se preocupe com isso não E a amiga no bolo também A mulher vai dormir Põe uma amiga junto Com o cara Umas histórias assim Difíceis de entender E no segundo caso Infelizmente a gente viu Que a pessoa, o envolvido Conhecido como John John Tinha inclusive uma torneza eletrônica Já tinha sido detido Nas unidades prisionais Estava cumprindo um regime Semiaberto, deve ser Porque estava solto com a torneza eletrônica Estava monitorado pela Secretaria De Administração Penitenciária E a gente vê mais um caso de acerto de contas É o tráfico de drogas Doze horas e vinte e seis minutos É o tráfico de drogas O tráfico de drogas Ele tira a vida Tira a paz Tira o sossego Tira o caminho reto das pessoas Esse é o resultado do tráfico de drogas Tira a alegria O sorriso da cara de uma mãe Porque uma mãe que perde o filho Nunca mais vai rir Nunca mais vai sorrir Nunca mais vai ser feliz Ela vai existir Ela vai sobreviver Até chegar o dia dela Porque não tem mãe feliz Com o filho morto Não tem mãe feliz Com o filho enterrado Não existe mais isso A mãe nunca mais vai ser feliz Ela vai seguir o caminho dela Vai dar sorrisos Vai rir de vez em quando Mas vai seguir um caminho triste E você que está aí do outro lado Acompanha com a gente o programa Liga pra gente 3307-3951 3307-3952 Faz a sua denúncia Reclama pra gente Porque o programa da comunidade Ele é com você e pra você É por esse telefone que você reclama Você faz a sua denúncia E o nosso WhatsApp está aí também Pra você mandar sua foto Mandar o vídeo da sua rua Dizer o que está acontecendo na sua casa Esse é o contato que a gente tem com você Contato pra você fazer a denúncia A gente está aqui pra isso E com isso Juscelio Paiva Vamos lá trazer informações Juscelio Paiva O secretário de Educação Do Estado do Amazonas Lourenço Braga Ignorou a convocação Dos deputados estaduais Para tentar dar uma explicação Sobre a greve dos educadores Ele não compareceu À Assembleia Legislativa E os parlamentares Prometeram acionar a justiça Educadores protestam Mais uma vez Na frente da Assembleia Protestaram mais uma vez Na frente da Assembleia Que enquanto está acontecendo O protesto lá em Parintins Aqui em Manaus também segue Com a paralisação E com protestos Juscelio acompanhou tudo E traz os detalhes Juscelio Márcia Hoje era para ter sido o dia D Da negociação da greve Dos educadores Aqui do Estado Professores Técnicos Administrativos Os vigias E também os merendeiros Se concentraram Aqui na frente Da Assembleia Legislativa Do Estado do Amazonas E também na parte interna O objetivo deles Era ouvir de perto O secretário de Educação Do Estado Lourenço Braga Que havia sido convocado Pelos deputados estaduais Para hoje Prestar esclarecimento Sobre a negociação E também a greve Dos educadores Aqui no Estado Mas o que aconteceu Foi o seguinte O secretário de Educação Lourenço Braga Ele não compareceu Aqui na Assembleia E mandou Inclusive o subsecretário Marcelo Campbell Mas ele não recebeu Os educadores E isso gerou aí Uma grande confusão Inclusive teve deputado estadual Que prometeu até Acionar a Justiça Ele foi convocado Ele não foi convidado Ele tem um dever legal De comparecer E é importante Que o governo amazonino Compreenda Que nós estamos No século XXI As práticas democráticas Tem que prevalecer Eu fico constrangido Em observar Que no passado Quando o amazonino Era estudante Quando ele contestou O regime militar Ele defendia Uma prática de democracia E hoje Ele se recusa ao diálogo Nós também conversamos Com os educadores Aqui, claro Revoltados com essa situação Chegaram aqui Inclusive Por volta de seis horas Da manhã Desta terça-feira E não foram recebidos Sequer pelo secretário De educação Do Amazonas Para tratar aí Dos 35% De reajuste salarial Que a categoria Reivindica Há pelo menos 50 dias Aqui no Amazonas Lamentável O secretário de educação Não ter comparecido A esta reunião Que estava sendo Tão esperada Pela categoria Nós entendemos isso Inclusive Como uma falta De respeito Com essa categoria Que busca o diálogo E os professores Que não conseguiram entrar Estão aqui na frente Da Leão Fazendo um protesto Em repúgio As propostas Que vêm sendo apresentadas Pelo governador Com isso Os educadores Eles prometem Seguir Com o movimento Grevista Aqui na capital E também Nos municípios Do interior Do Amazonas Por tempo Indeterminado Márcia Eu volto com você Aí no estúdio Obrigada Juscelio O secretário não foi Porque o governador Mandou que ele não fosse Foi isso que aconteceu O governador Mandou que ele não fosse Porque se ele quisesse Negociar Ele teria ido Se ele tivesse A autorização do governo Para negociar Ele teria ido Nós sabemos Que os secretários Fazem o que o governo Determina Isso quando eu estou falando Na esfera Estadual Eu estou falando De secretários Aqui Estou falando De problemas Estaduais Ele não foi Porque o governador Não quer negociar Ele não vai conversar E outra Não adianta Que o secretário Não vai resolver nada Eu vou dizer Não vai resolver nada Não é o secretário Que está resolvendo Esse impasse Esse embrólio Tem que ser resolvido Tem que ser resolvido Se tiver vergonhado Se tiver verbo Se tiver orçamento Isso não é proposta E outra Mesa de negociação Só acaba Quando chegam Num consenso Mesa de negociação Só acaba Quando chega A um consenso Aí a mesa Só acaba Como termina Né Ivan Só acaba Como termina A partir do momento Que ele joga Uma proposta Tem uma resposta De lá Resposta dizendo Que não concordou E ele some De novo Está ganhando tempo Aí eu quero só ver O professor As vésperas Das eleições Ele entrar Concedir o aumento Do professor Se lembrem Desse período De luta Se lembrem Porque já são Quantos dias de greve Metoliza aí Diretor 20 dias Quase 20 dias De greve Quase 20 dias Os alunos Estão em casa Sem aula Sem aula Tem telespectador Na linha do programa Porque quando a gente Fala de educação Está todo mundo Revoltado em casa Também Lembrem-se Já são 20 dias De paralisação Sem negociação Sem negociação E a ligação Pela da colônia Antônio Aleixo Alô Alô Aumenta pra mim Retorno Não estou ouvindo a pessoa Por favor Por favor Ricardinho Oi Oi Quem está falando Caio Caio está falando Baixo Não é Caio Fala Caio Comigo O que você quer Caio desligou Caio estava falando Meio baixo Ah é um aluno Ligação estava bem ruim O Caio é aluno E também está apoiando A manifestação dos professores Querendo aula Querendo aula Minha gente Nós Olha Nós temos o processo seletivo Contínuo Que é um meio de avaliação Dos alunos do segundo grau Que é competência Da Secretaria Estadual de Educação Viu Secretaria Estadual de Educação É competência Da Secretaria Estadual de Educação A avaliação dos alunos Do segundo grau E o processo seletivo contínuo É aquela avaliação Que acontece todos os anos Para poder conseguir Uma vaga na escola pública Na faculdade pública Alunos Há pelo menos 20 dias Sem aula Aí Vai todo mundo correr Para fazer Aula Nas férias Do mês de junho Nas férias De fim de ano Botar os alunos Para estudar no sábado Não quer saber Se tem uma bolsa Lá no cursinho de inglês Não quer saber Se tem uma bolsa Lá de esporte Para poder praticar esporte No fim de semana Atrapalha a vida De todo mundo Mas Governador Não quer resolver isso agora A prioridade do governador Não é essa A prioridade do governador Também não é a saúde Porque a saúde A gente está mostrando hoje Aqui que está um caos Está o idoso Lá na porta Da unidade de saúde De castigo Esperando até 6 horas da manhã Para poder abrir Desde as 10 da noite Do dia anterior Também não é saúde Qual é a prioridade do governo? Fazer campanha? Essa campanha está saindo Errada, hein? Está saindo difícil Essa campanha Nós já temos categorias Insatisfeitas Nós temos Categoria de professores Nós temos Pacientes Do sistema único de saúde Da Secretaria Estadual de Saúde Que também estão insatisfeitos Quero ver como é Que vai ficar isso Hoje tem Assembleia da Polícia Civil? Falei isso no início do ano Que o bicho ia pegar No governo do Estado Se o governador Negociasse com as categorias Conseguiu fazer um acordo Com a Polícia Militar Vou dizer uma coisa Para vocês, hein? Vou dizer uma coisa Para vocês Policiais civis Podem fazer a manifestação Vai ser rápida A negociação de vocês Vai ser rápida Sabe por que vai ser rápida? Porque se o policial civil Parar Aí o caos acontece Perde o controle Mas o professor pode esperar, né? O professor pode esperar Quem não pode esperar É o policial Que ninguém tem que esperar Ninguém tem que esperar Mas não pode fechar o diálogo Não pode fechar a negociação Aqui o professor não espera Tem professor na linha Do programa da comunidade Querendo falar com a gente Alô? Oi Oi Quem está falando, professor? Eu sou o professor Professor Não tem problema É professor e acabou-se O que você quer falar com a gente? Baixa um pouquinho Só o volume do seu televisor E me ouve só pelo telefone Tá bom, professor? Ok Melhor agora Melhor? Melhor para mim também Que te ouço melhor aqui O que você quer falar comigo? Primeiro, parabéns Pela coragem de denunciar Tem medo de ser feliz Aí a questão da injustiça Contra a nossa categoria Que há muito se fala E pouco se faz Por aí pelos Pelos líderes Pelo governo, etc Nós estávamos lá Na Assembleia Legislativa E a informação que a gente tem É que o secretário de segurança Estava lá sim Estava trancado Numa sala VIP Mas recebeu Um telefonema do governo E aí saiu de fininho Pelas portas do esconde E deixou lá A ver navio todo o pessoal Professor, olha Nós não temos essa informação Se o secretário estadual De educação O professor Lourenço Braga Se ele estava lá Nós não temos essa informação Mas independente De ele estar lá na Assembleia A partir do momento Que ele não se pronuncia Não fala com vocês E nem fala com os deputados Para mim ele não estava É a mesma coisa que não está Né? Tanto que você está dizendo Que ele saiu de fininho Depois que ele recebeu Uma ordem lá do governo do estado É isso? Isso, exatamente Uma outra informação É que a gente está acompanhando Pelas mídias sociais Tem vários grupos de alunos Também que já estão Alunos, pais Que já estão se mobilizando Para criar alguns movimentos Para reivindicar também Estão certos Estão no direito deles Com a greve Todo mundo perde Eu acredito Nós, professores Os alunos As famílias O caos fica estabelecido Né? E mesmo com a reposição da aula A gente sempre sabe Que sempre há perdas Né? E que também a gente agradece O apoio dos alunos A compreensão dos pais Sobretudo, né? Nós lutando pelos direitos Dos professores Nós não estamos lutando Tão somente por direitos Mas sobretudo pelos deveres Com a educação, né? Obrigada, professor Fala com a nossa produção O diretor está me trazendo A informação que o Caio O aluno que acabou de falar Com a gente Mas a ligação estava muito ruim Ele estava falando Da colônia Antônio Aleixo É longe, né? E a gente não estava conseguindo Aí manter um contato Muito direto com ele Mas estava se manifestando Com relação a essa aderência Né? Essa adesão Ou melhor, desculpe Essa adesão De alunos e pais De alunos também A essa manifestação A gente está de olho A gente está acompanhando tudo isso 11 horas e 38 minutos Chegou a hora Chegou a hora Da gente falar De selvageria Mas não é selvageria ruim, não Vamos lá Vem pra cá, Rodrigo Vem Ah, o PT primeiro Por isso tem que dizer aqui, né, diretor? Olha, tem uma reportagem Especial aqui Do Manaus selvagem O Rodrigo já está aqui Ameaçando todo mundo Com uma aranha Roda pra mim Uma caminhada na floresta Pode ser uma ótima ideia Para o fim de semana Mas tome muito cuidado Com pertences Como mochilas E sapatos Pois Silenciosas E peludas As aranhas caranguejeiras São ótimas Em surpreender Essas aranhas Podem ver Sua mochila Com uma toca Escura e aconchegante Por isso Tome muito cuidado A floresta amazônica Pode guardar Muitas surpresas E algumas delas Podem ser Bastante desagradáveis Para muitas pessoas Segundo a Associação Americana De Psiquiatria As fobias afetam Mais de uma Em cada dez pessoas Nos Estados Unidos E desses indivíduos Até 40% dos medos Estão relacionados A insetos Aranhas Ratos Cobras E morcegos E um dos animais Que mais mete medo Nas pessoas Em qualquer lugar Do planeta Terra São as aranhas Junto com as cobras Também né Mas Nós estamos em busca Das aranhas E para ser mais preciso Nós estamos em busca Da maior aranha Do planeta Terra Estamos em busca Da aranha Golias Comedora de pássaros E esse aqui É um ambiente De terra firme Um ambiente Diferenciado Um ambiente Que não sofre Uma interferência direta Da água Do nível da água Do rio E nesse solo Nesse chão aqui Cheio de folhas O animal praticamente some A aranha Golias Vive aqui no chão Da floresta Onde vive também A jararaca Escorpiões E outros animais Peçonhentos Que as pessoas Morrem de medo E aqui O bicho é marrom Cara Imagina só você encontrar Uma aranha Grande Realmente do tamanho Da minha mão Nesse lugar aqui E eu fiquei apavorado Na primeira vez Em que vi esse bicho E querendo ter esse reencontro Partimos então caminhando Cutucando algumas tocas Até que encontramos Nas caranguejeiras Existe uma classificação De pelo mais urticante Menos urticante Coça mais Coça menos E essa aqui É considerada uma das piores Vamos tentar tirar o bicho Da conta As fêmeas e alguns jovens Vivem em tocas Enquanto os machos Caminham vagando Pela floresta É um comportamento Da espécie Que se repete Em algumas outras espécies De caranguejeiras E nós Tivemos o privilégio No passado De gravar Esse encontro épico Uma aranha-golias Se alimentando De uma jararaca Uma das serpentes Mais perigosas Do estado do Amazonas E semana que vem Tem muito mais A pergunta que não quer calar Para quem faz trilha Essa aranha é venenosa Para o ser humano? Sim, essa aranha é venenosa Porém É um veneno suave Gente Fiquem tranquilos É um veneno que não faz mal Para o ser humano Ele é feito para sapos cururus Essa aranha é conhecida Como comedora de pássaros Também Aranha-golias Comedora de pássaros Mas para nós Não faz mal Só quem é sapinho Olha Quem é sapo Olha essa aranha Que ele trouxe aqui É uma caranguejeira Essa aqui, né? Na verdade, Márcia Essa aqui é uma muda dela A casquinha da aranha Elas trocam de pele Assim como as serpentes também Isso é o esqueleto dela O esqueleto é por fora do corpo Mas essa aqui não morreu, né? Ela perdeu a casca e Ela trocou de roupa E foi embora Eu queria pegar Vamos tirar daqui Eu quero pegar Mas eu não quero quebrar a aranha A gente tem um minutinho Acabou Acabou Ai, Jesus Tá aqui, gente Tá morta Pode Tá? Ai, meu Deus Não pode quebrar Tá ótimo Doze horas e quarenta e três minutos A gente vai Ah, ainda tem um minuto A redação Hidalgo, a gente traz o que Na próxima semana? Na próxima semana A gente pode ensinar Como fazer se esse bicho Aparecer em casa Tá, a gente Obrigada, Rodrigo Que veio tão rapidinho A gente vai ter um minuto Redação Roda aí Hoje começamos falando Com um acidente de trânsito Que envolveu uma picape Na manhã desta terça Deixando uma das vítimas Presa entre as ferragens Conforme informações Dos bombeiros O veículo caiu Em um barranco próximo Ao quilômetro 23 Da rodovia BR-74 Que liga Manaus A Boa Vista Ainda não se sabe O histórico de saúde Das vítimas E um assalto Por volta das duas horas Da madrugada Foi anunciado No hospital psiquiátrico Eduardo Ribeiro Onde uma quadrilha De dez pessoas Manteram refém Funcionários do local Segundo eles Parte do bando Estava encapuzada E apontaram Uma escopeta Para a recepcionista No momento do roubo Os assaltantes Arrombaram Caixa eletrônica Do local E levaram Os pertences Dos servidores Ainda não se sabe A quantia do dinheiro roubado E ninguém Até o momento Foi identificado Pela polícia E a Feira do Passo 2018 Vai ser neste fim de semana O evento Que ocorre No Centro Histórico De Manaus Vai funcionar Nas ruas Gabriel Salgado Bernardo Ramos E parte da Avenida Sete de Setembro Das dezesseis Às vinte e dois horas A Feira de Rua Vai contar Com mais de dez Segmentos econômicos Além de área De alimentação E shows culturais De dança Música E teatro Quer saber mais informações Sobre o que acontece Na cidade e no mundo Acesse o portal Entempo.com.br E pelas redes sociais No arroba Em Tempo Oficial Por hoje é só E nós voltamos amanhã Nesse mesmo horário Vocês acreditam que ele fez eu ficar com essa aranha aqui até agora O diretor Minha gente Não quis que eu largasse Tchau pessoal Pessoal Até mais Até semana que vem Até semana que vem Vamos voltar aí Aí a gente tá aqui amanhã de novo Tchau pessoal Toma gente Ai É só a casa Tchau 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 Tchau